É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Calma, calma, calma DJ Mandrake, 100% original Tu tá cheio de fogo e eu não tô de brincadeira Vou apagar teu fogo te colocando na mangueira Tu tá cheio de fogo e nós não tá de brincadeira Pra apagar teu fogo eu vou te empurralhar a mangueira Mandrake que falou e mandou avisar a solteira Se você quer sentar, vai sentar na mangueira Se você quer sentar, vai sentar na mangueira O ponte do bombeiro é cachorra da noite inteira O ponte do bombeiro é cachorra da noite inteira E pra ficar maneiro, mulher senta na mangueira E pra ficar maneiro, mulher senta na mangueira Ela ajoelhou e babou na cabeça No baile da 17, ela quer perro a noite Chorra, chupar uma nuca e babá 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 na cabeça Chupar uma nuca e babá 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 na cabeça Desce no roubimento e joga na rabeta Desce no roubimento e vai jogar na rabeta DJ Mandrake, 100% original Tu tá cheio de fogo e eu não tô de brincadeira Vou apagar teu fogo e eu vou te empurralhar a mangueira Mandar que que falou e mandou avisar solteira Se você quer sentar, vai sentar na mangueira Se você quer sentar, vai sentar na mangueira O ponte do bombeiro é cachorra da noite inteira O ponte do bombeiro é cachorra da noite inteira O ponte do bombeiro é cachorra da noite inteira E pra ficar maneiro e babá 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 na cabeça Ela ajoelhou e babou na cabeça No baile da 17, ela quer perro a noite inteira Chupar uma nuca e babá 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 na cabeça Desce no roubimento e joga na rabeta Desce no roubimento e joga na rabeta Desce no roubimento e joga na rabeta